E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo eu já peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem aquele like para fortalecer. E na novela Malhação, Gael cumprimenta Wallace, mas é destratado por ele. Henrique lamenta que Wallace tem que perder a próxima luta. Gael educa a estrela derrota de montanha. Edgar entrega muito dinheiro para Wallace, que fica deslumbrado. Cobra convida Lucrécia, Jade e Edgar para jantar. Edgar pensa em usar a saúde de Dalva para aliciar Duca. Lucrécia se diverte comendo cachorro quente com Edgar, Jade e Cobra. Lobão garante que Olavo quer arrumar uma prova que Gael está desobedecendo as ordens de juiz. Sol fica furiosa com Wallace por não aparecer em sua comemoração. Edgar usa o Mai Tai como inspiração para sua aula. Sol pergunta ao Edgar sobre Wallace e fica ainda mais furiosa com a resposta que recebe do advogado. Wallace aparece, tem visual novo e Sol fica abismada. Lobão avisa a Olavo que já tem provas contra Gael. Bom gente, esse foi o resumo da novela Malhação. Se você gostou, se inscreva no canal, ativem o sininho e deixe aquele like para fortalecer. O que você gostou, se inscreva no canal, ativem o sininho e deixe aquele like para fortalecer. O que você gostou, se inscreva no canal, ativem o sininho e deixe aquele like para fortalecer.